Sorria Sorria, meu bem, sorria Eu sempre lhe dizia Que ri por último, ri melhor Chorar pra quê? Chorar Você deve sorrir Que outro dia será bem melhor Querida, o seu erro você vai pagar Entenda que eu não posso mais te aconselhar Confesso que você foi o meu grande amor Sempre sorria, sempre sorria Fico honesto Sempre sorria, sempre sorria Sim, meu amor Sorria, meu bem Sorria Daí felicidade Que você procurou Sorria, meu bem Sorria, você hoje chora Por alguém que nunca me amou Sorria, meu bem Sorria, eu sempre lhe dizia Sorria, quem ri por último, ri melhor Sorria, pra quê? Chora Sorria, você deve sorrir Que outro dia será bem melhor Sorria, o quê? What if you should do Querida, o seu erro você vai pagar Querida, o seu erro você vai pagar Entenda que eu não posso mais lhe aconselhar Confesso que você foi o meu grande amor Sempre sorria, sempre sorria assim como estou Sempre sorria, sempre sorria assim meu amor Sempre sorria, sempre sorria assim meu amor Sempre sorria, sempre sorria assim como estou Sempre sorria, sempre sorria assim como estou Sempre sorria Eu só quero LV Para nunca mais chorar, pois distante de você Não consigo mais ficar Minha vida é vazia, já nem posso mais cantar Vivo sofrendo querida, e a todos reclamar Que o destino acabou, todo o nosso imenso amor E agora o que farei, pois nem mais sei quem eu sou Nesta cidade todos tem felicidade Só eu fico a lamentar Eu só quero LV Mas você onde andará, pois me dou minha palavra Só lhe peço por favor, creia em mim sinceramente Em nome do amor Neste momento você, sei que está a me escutar Eu só quero LV Para nunca mais chorar Eu só quero LV Eu só quero LV Mas você, mas você onde andará, pois me dou minha palavra Só lhe peço por favor, só lhe peço por favor Só lhe peço por favor, creia em mim sinceramente Em nome do amor Em nome do amor Neste momento você, sei que está a me escutar Eu só quero LV Para nunca mais chorar Eu só quero LV Mas você onde andará, pois me dou minha palavra Eu só quero LV Mas você onde andará, pois me dou minha palavra Meu Deus Meu Deus, ela me deixou chorando E hoje vivo lamentando Pelo seu sincero amor Eu sei que viver sem este amor É uma longa tortura Eu prefiro morrer Na terra Aqui se faz Aqui se faz, aqui se paga Pois pensei Pois pensei que estou pagando O que fiz O que fiz a minha amada Meu Deus Meu Deus, eu pergunto Eu a chamava de querida Meu amor Eu a chamava de querida Minha flor Minha flor Meu amor Quero que digas Quero que digas a ela Sinto Meu amor Somente eu sei dizer Meu amor Meu amor Meu amor Que me chamava Quem de amor Me chamava Na hora da ceia Quem de mim Tanto gostava Agora me odeia Sinto a cruz que é carrego bastante pesada Já não existe esperança do amor que morreu A solidão, a amargura, despreziva estava Ou abarcando a sorte que a vida me deu Sinto a cruz que é carrego bastante pesada Já não existe esperança do amor que morreu A solidão, a amargura, despreziva estava Vou abarcando a sorte que a vida me deu Tudo fizeram pra me derrotar Não conseguiram ao menos lembrar Que sem parente, sem um amor, minha sorte vou chorar Eu já não faço questão de viver Sem teu amor posso apenas sofrer Pois se você não voltar, meu amor Eu prefiro morrer Eu sei tudo isso é passado Pois tem baguado Eu te esqueceria Então vou seguindo teus passos Se volta meus braços Se volta meus braços, feliz ficaria Eu vai sem pensar, jogo fora A felicidade que é toda tua Sabendo que eu não tinha casa Pois quase me arrasa jogando na rua Tudo fizeram pra me derrotar Tudo fizeram pra me derrotar Não conseguiram ao menos lembrar Que sem parente, sem um amor, minha sorte vou chorar Eu já não faço questão de viver Sem teu amor posso apenas sofrer Pois se você não voltar, meu amor Eu prefiro morrer Eu sei explicar o motivo Eu sei porque vivo chorando ainda Queria saber o que pensa Porque minha crença parece que vinda Não sei se ainda resisto Porém eu insisto Só amo você, meu bem Afaste alguém do teu caminho Espero sozinho Não tenho ninguém Tudo fizeram pra me derrotar Não conseguiram ao menos lembrar Que sem parente, sem um amor Minha sorte vou chorar Eu já não faço questão de viver Sem teu amor posso apenas sofrer Pois se você não voltar, meu amor Eu prefiro morrer Tudo fizeram pra me derrotar Não conseguiram ao menos lembrar Que sem parente, sem um amor Eu não sou lixo Pra você querer me enrolar Eu não sou lixo Pra você fora jogar meu bem Você fez coisas Que eu nunca hei de fazer Só peço a Deus, amor Que me faça te esquecer Tentei um dia Lidar todo o meu coração Mas eu não tive Mas eu não tive Nem sequer a sua compreensão Mas eu não digo Pois seu desprezo não vai me acabar Eu já tenho a certeza Eu já tenho a certeza Que um dia você vai pagar Nem tudo se joga fora Pois nem tudo é lixo, meu amor Eu lhe peço agora Vá em busca Vá em busca de outro amor Tudo que aconteceu Faça de conta que não houve nada De hoje em diante, querida Entre nós dois não existe mais nada Eu não sou lixo Eu não sou lixo, meu amor Eu não sou lixo Nem tudo se joga fora Pois nem tudo é lixo, meu amor Eu lhe peço agora Vá em busca de outro amor Tudo que aconteceu Faça de conta que não houve nada De hoje em diante, querida Entre nós dois não existe mais nada Noite alta, céu ristoio A quietude é quase um sonho O luar cai sobre a mata Com uma chuva de prata De raríssimo esplendor Só tu dormes, não escutas O teu cantor Revelando a lua erosa A história dolorosa deste amor Lua, manda a tua luz prateada Despertar a minha amada Quero matar Quero matar meus desejos Sufocá-la com os meus beijos Canto E a mulher que eu amo tanto Não me escuta e está dormindo Canto e por fim Nem a lua tem pela de mim Pois ao ver de quem te chama Sou eu Entre a neblina se escondeu Lá no alto a lua esquiva Está no céu tão pensativa As estrelas tão serenas Qual dilúvio de falena Andam tontas ao luar Lua, manda a tua luz prateada Despertar a minha amada Quero matar meus desejos Sufocá-la com os meus beijos Canto E a mulher que eu amo tanto Não me escuta e está dormindo Canto e por fim Nem a lua tem pena de mim Pois ao ver de quem te chama Sou eu Entre a neblina se escondeu Já cai a tarde E você não tem A praia triste A praia triste Está sem ninguém O tempo passa Tudo perdido A rua deserta Tudo dormindo Já entendi Já entendi Que o mar Cansou E também foi sonhar Porém Eu ouvi perguntar Por que tem olhar Eu chorar Eu me perdi amor Estou com medo No mar profundo Eu ficarei Eu ficarei O que fazer senhor Se nada sou Sem seu amor Não me perdi amor Não me perdi amor Não me perdi amor Já entendi Eu chorar Um triste adeus Querida Uma despedida Um breve aceno Por toda a vida Talvez um dia Enfim lembrar Enfim lembrarás E com saudade Por mim chorarás Já entendi Já entendi Que o mar Cansou E também foi sonhar Porém Eu ouvi perguntar Por que tem olhar Eu chorar Por que tem olhar Eu chorar La, 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 la Vieram me contar e até jurar que é de outro que tu gostas Fingi que não liguei, mas quase meu amor caí de costas Me digas que é mentira, tudo isso que eu ouvi Naquele instante só Deus sabe, quanto eu sofri Mentira, 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 eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura, sei que também gostas de mim, meu amor Mentira, 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 eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com ternura, contigo eu quero ser feliz Mentira, 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 eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura, sei que também gostas de mim, meu amor Mentira, 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 eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com ternura, contigo eu quero ser feliz Mentira, 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 eu sei que é mentira, mentira, mentira Mentira, 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 mentira Eu desta vez vou te esquecer Eu sei que tanto esperar em vão E nunca mais quero te ver Você não merece meu coração Por te querer sofrer demais Por teu amor até chorei Sei que agora quer voltar O que passei me fez jurar O que passei me fez jurar Eu desta vez vou te esquecer Cansei de tanto esperar em vão E nunca mais quero te ver Você não merece meu coração Milhões de vezes te avisei Milhões de vezes te avisei Que o nosso amor iria ter fim Você não merece meu coração Você não quis acreditar Agora vai ter que chorar Eu desta vez vou te esquecer Cansei de tanto esperar em vão E nunca mais quero te ver Cansei de tanto esperar em vão E nunca mais quero te ver E nunca mais quero te ver Cansei de tanto esperar em vão E nunca mais quero te ver E nunca mais quero te ver Pouco me importa que tu voltes novamente Faz tanto tempo que até me acostumei Sem teus carinhos, sem teus beijos, meu amor Eu vou seguindo, disfarçando a minha dor Ah, se eu pudesse ser feliz contigo agora E nesta hora te entregar o meu amor Em outros braços com alguém tu estarás E certamente nem de mim te lembrarás Não vou chorar, não O teu adeus, não Nem implorar, não Um gesto teu Não, não vou chorar, não Não vou chorar, não Homem não chora Eu não vou chorar Não Não Oh, se eu pudesse ser feliz contigo agora E nesta hora te entregar o meu amor Em outros braços com alguém tu estarás E certamente nem de mim te lembrarás Não vou chorar, não Não vou chorar, não Não Homem não chora Homem não chora Eu não vou chorar Não vou chorar, não O teu adeus, não Nem implorar, não Nem implorar, não Um gesto teu Eu não vou chorar, não Não vou chorar, não Homem não chora Caminhei Muitas milhas querida Em pranto vagando Em pranto vagando, teu nome gritando O mundo de mim esqueceu Eu caí, pois não resisti A dor deste peito meu Eu tenho esperança Esse amor que é nosso não morreu Por incrível que pareça Meu destino vou seguindo Felicidade fingindo Mas não posso te perder Eu chorei Já cansei de sofrer Pois minha agonia ninguém mais ouvia Eu sei que faz me esquecer Caminhando vou sem saber Aonde vou te encontrar Eu tenho esperança A meus braços E sei que voltarás Por incrível que pareça Meu destino vou seguindo Felicidade fingindo Mas não posso te perder Eu tenho esperança Eu tenho esperança Por incrível que pareça, meu destino vou seguindo Felicidade fingindo, mas não posso te perder Por incrível que pareça, meu destino vou seguindo Felicidade fingindo, mas não posso te perder Por incrível que pareça, meu destino vou seguindo Felicidade fingindo, mas não posso te perder Nunca mais eu irei te procurar Nunca mais não consigo nem te olhar Meu Deus do céu, eu prefiro até morrer Pra você não volto mais, nunca mais, nunca mais Eu sofri tanto quando lhe dava meu amor Você não quis entender a minha dor Me abandonou Quando eu mais precisava de você Agora quer voltar pra mim Nunca mais, nunca mais Pois nunca mais em minha vida Eu vou lhe dar o meu perdão Pode chorar se você quiser Só lhe digo não E nunca mais você terá O meu sincero e grande amor De mim você nada mais terá Nunca mais, nunca mais Pois nunca mais em minha vida Eu vou lhe dar o meu perdão Pode chorar se você quiser Só lhe digo não E nunca mais você terá O meu sincero e grande amor De mim você nada mais terá Nunca mais, nunca mais Nunca mais, nunca mais Lá, 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 Eu vou renunciar, não quero mais amar, não quero mais você comigo Lidei todo o amor, você de mim zombou, você foi meu castigo Meu coração lidei, jamais eu esperei em ser traído agora Eu sinto a dor maior, vivendo triste só, o meu coração chora Eu sinto a dor maior, vivendo triste só, o meu coração chora Você não presta meu amor, você não presta meu amor Você me fez chorar, você me fez sofrer, nosso amor se acabou Você não presta meu amor, você não presta meu amor Você me fez chorar, você me fez sofrer, nosso amor se acabou Meu coração lidei, jamais eu esperei em ser traído agora Eu sinto a dor maior, vivendo triste só, o meu coração chora Você não presta meu amor, você não presta meu amor Você me fez chorar, você me fez sofrer, nosso amor se acabou Você não presta meu amor, você não presta meu amor Você me fez chorar, você me fez sofrer, nosso amor se acabou Você não presta meu amor, você não presta meu amor Você me fez chorar, você me fez sofrer, nosso amor se acabou Você não presta meu amor, você não presta meu amor Você me fez sofrer, nosso amor Você me fez sofrer, nosso amor Meu amor te espera, ternura e quimera Tudo de bom que existe, trago para te dar Venho pra dizer que te amo Tua ausência reclamo, já cansei de chorar Vem, já me sinto cansado Vem, já me sinto cansado Vou sofrendo calado Já não posso lutar Venho pra dizer que te amo Tua ausência reclamo Já cansei de chorar Vem, já me sinto cansado Vou sofrendo calado Tua ausência reclamo, já cansei de chorar Venho pra dizer que te amo Tua ausência reclamo, já cansei de chorar Eu não sei porque seus pais não compreendem Que nós dois nos adoramos de verdade Não concordam com a nossa união Simplesmente por orgulho ou vaidade Sou humilde e sem fortuna reconheço Mais honrado, otimista e bom amigo Se eu desprezo pouco caso, eu não mereço Vou mostrar com o meu valor o que eu consigo O amor não tem pótria nem preconceito É divino, puro e simples, meu senhor Nesta vida todos nós temos direito De escolher alguém pra ser o seu amor Sua filha me quer bem, estou contente Para mim é joia de grande valor Se o senhor vai dar alguém futuramente Seja prudente, dê pra quem lhe tem amor O amor não tem pótria nem preconceito É divino, puro e simples, meu senhor Nesta vida todos nós temos direito De escolher alguém pra ser o seu amor Sua filha me quer bem, estou contente Para mim é joia de grande valor Se o senhor vai dar alguém futuramente Seja prudente, dê pra quem lhe tem um grande amor Comica lhe tem isso, meu senhor Quem lhe tem um grande amor Que a amor não tem um grande amor Quisera eu saber por onde você andará Quisera eu saber com quem você agora está Agora sei que o nosso amor foi uma ilusão Você não teve nem a compaixão Sempre querendo me deixar na mão Eu não concordo amor Com tudo que você andou de mim falando Mas mesmo assim ainda estou te esperando Não sei se vai acreditar que estou chorando Quisera eu saber se tenho ou não o seu perdão Quisera eu te entregar todo o meu coração A noite eu rezo para você poder voltar pra mim Gostaria de saber se você vai entender Pois preciso ser feliz com você Quisera eu lhe entregar meu coração Quisera eu saber se tenho ou não o seu perdão Quisera eu saber que o nosso amor não foi só uma ilusão Quisera eu saber se tenho ou não o seu perdão Quisera eu te entregar todo o meu coração A noite eu rezo para você poder voltar pra mim Gostaria de saber se você vai entender Pois preciso ser feliz com você Gostaria de saber se você vai entender Por que razão já não me queres mais Por que razão você mudou demais Por que razão quero saber amor Se de você não esquecerei jamais A vida inteira eu sofri assim Será meu Deus que isto não vai ter fim Por que razão eu já não sei porquê Por que razão só penso em você Por que razão amor Já não, não suporto mais Por que razão eu lhe pergunto Será que existe outro rapaz Meu bem, espera Você voltar Mas se não acontecer amor Eu vou chorar Eu vou chorar Porque razão Já não, não suporto mais Por que razão eu lhe pergunto Por que razão eu lhe pergunto Será que existe outro rapaz Será que existe outro rapaz Meu bem, espera Você voltar Eu vou chorar Mas se não acontecer amor Eu vou chorar Eu vou chorar Por que razão eu lhe pergunto É tudo que eu lhe pergunto É tudo que eu lhe pergunto É tudo que tem uma vida Eu sou mais Esconda o pranto Num sorriso Chegou a hora Vou dizer-te adeus A ilusão E a esperança Oh, o seu amor Que não me pertenceu Vou pela rua Desta vida E já nem sei Pra onde vou Pra onde vou Talvez na curva Todo estilo Alguém me dê O que você negou E no silêncio Do passado Você verá Que o meu amor Seria o mundo Do seu mundo Por que você E a esperança E a esperança Talvez na curva Todo estilo Alguém me dê O que você negou O que você negou Amor 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 A vida passando por mim Preciso esquecer Preciso esquecer Assim como estou É inútil O que vou fazer Já nem sei Já nem sei mais quem sou Nem para onde eu vou Saudade, saudade, saudade Foi que restou Saudade, saudade, saudade Saudade, saudade Saudade, saudade Foi que restou Lembro-me ainda Roças que ofertei Para você Jurando amor eterno Sem saber Que o amanhã Fosse o começo Do meu fim Pois do seu caminho Me perdi A vida passando por mim Que vou fazer Se o amor desejado Se o amor desejado por mim Está com você Já nem sei mais quem sou Nem para onde eu vou Saudade, saudade, saudade Foi que restou Saudade, saudade, saudade Foi que restou Lembro-me ainda Rosas que ofertei Para você Jurando amor eterno Sem saber Que o amanhã Fosse o começo Do meu fim Pois do seu caminho Me perdi Eu não perdi Se o amor desejado E nada Scerra Do meu fim Linda